Este capítulo apresenta a repreensão de Deus àqueles que haviam vivido de modo infiel no Egito. Aqueles que, além de contrariarem a orientação divina de se submeterem à Babilônia, estavam vivendo em idolatria no Egito. O profeta Jeremias profetiza a destruição dos que cometeram idolatria. Mas eles eram tão obstinados que disseram o seguinte ao profeta, não vamos obedecer as palavras de Deus, vamos fazer o que nós queremos. Vamos obedecer a nossa palavra e não a palavra de Deus. Como resposta, o profeta destemidamente lhes diz, Todos aqueles que são de Judá, todas as pessoas de Judá que estão no Egito serão destruídas a espada e a fome. E para mostrar que não estava blefando, Jeremias lhes mostra um sinal, a entrega do faraó nas mãos de seus inimigos. E assim ele profetiza a destruição do Egito. Amigos, ninguém endurece o coração e a consciência da noite para o dia. Esse é um processo que começa com pequenas desobediências, até estas se tornarem terríveis rebeliões. O que fazer para evitar isso? Obedecer nas pequenas coisas. Esse é o segredo. Que nesse dia você receba as bênçãos do Pai Celestial. Um grande abraço. Um grande abraço.